E aí Boa pessoal aqui fala Moro de Treos aqui não mais um vídeo de payday, payday me todo Ok estamos aqui a jogar com o Mishora, aquele gordo ali atrás, tem as pernas vacilas E vamos lá Elton e Sean Então Choose a new contract Ok Eu conheço que escolheu um contract 30 mil, 3 dias, 1 dia Ok, accepte Porquê que não está a dar mano? Oh filho, estás no inventory mano, assim não consigo Ah desculpa Ok vamos lá Já está Já está Vamos a partir de chegar todos os manos Vamos ver Já que cá estou Bora de lento, ready? Ok 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 vamos lá partir de chegar todos Vou só montar aqui um bocadinho Ah este é que já podemos fazer Isto já podemos fazer descrebs Já? Bora lá então Que ajuda é uma opção Temos que desarmar um andar-me e roubar um diamante da joia Não Não Então deve ser de eu estar a gravar Ai caralho eu entro aqui dentro e já tem logo birones atrás de mim Vê se tem portadas traseiras Vê se tem portadas traseiras Ah ya, uma foi de estar a iniciar o jogo Este agro lá fixe Olha mas a loja dos diamantes ali ao lado não é esta mano Ok, está bem Vamos lá Temos que ir Só que assim é que eu não E agora onde é que está a coisa Wtf Wtf Ok Ok vamos lá Já fiz medo Ok povo Agora que vai começar a festa Festa cigana Temos que roubar o diamante mano E aí a gente tem o diamante Olha eu já abri a porta das traseiras Foda-se caralho. O que é? E aí vem a melhor parte meu. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Foda-se caralho. Ok, é melhor atirar A gente está fazendo isso A gente está fazendo isso A gente está fazendo isso Ei, clover, conversa comigo! É isso aí É isso aí O que é isso? Olha, eu não sei o que é que nós temos que fazer, mano. Nem eu. Ah, tá aqui o Coisa, meu. Já percebi. Foda-se a sério que ninguém viu esta merda. Vai entrar a pessoa do Brickney, cuidado. Eu queria fechar a porta, meu. Como é que se fecha a porta? Não sei. Isso queria eu. Não dá? 11 segundos para abrir aquela merda, mano. Que fecha a cigana lá fora. Vamos lá. Oh, foda-se. O que é que está? O que é que acontece? Ajuda aqui fora. Ui! Deixe agora! Deixe a arma! Polícia, polícia! Estar. 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 Seja preparado, ele está chegando. Um monte de policiais estão chegando. Parece que tem mais refeições também. Tudo bem, rapaz. Tem uma carrinha lá atrás, já podemos ir. E é que nasce. Ah, puta que pariu, meu. A primeira situação está a variar. Mas é a variar, é sair fora do sítio. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Já é para bastar alguma cena. Oh, filho, vai à carrinha. Vai à carrinha e ponha a tua bagagem. Carrega no guia, mete aí a tua bagagem. Não apanhas joias nenhumas. Não apanhas joias nenhumas. Eu não apanhei nada. Oh, que caralho. isso. Ah! Eu acho que ele ficou alto. Eu acho que ele se acima. Sim. Não, não, não... não, 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 não... Ui, fica legal. 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 U, fica legal. U, fica legal.